Achar um em pouso de gasolina com esse daqui é difícil, é muito difícil Eu também acabei de mexer com água, lavei o trailer aqui no pouso de gasolina Calibrei os pneus, ainda está baixando ele, vou fazer isso no fim de semana Colocar o produto e encher de novo Aqui tem mangueira, tirei uns encardidos do trailer Vou guardar ele mais ou menos, depois vou ver se consigo pintar umas partes dele Está em ordem, agora colocando dois pneus novos lá, ficou alinhado Quando eu olhava de lá, o pneu de trás estava para fora Agora está com os dois pneus novos, já dá um ar melhor Aqui é o posto de gasolina mapico lá Você para no QT, eu paro aqui Consegui lavar o trailer inteiro Tem mangueira ali Ai ai Tirei um pouco de terra Muito bom esse posto aqui O cara tem que fazer mágica aqui E depois sou eu Até que fim A alma caridosa vai tirar a caminhonete ali Teoricamente eu Não vai raspar no chão ali não Au, danado Se vila nos 30 Seja o que Deus quiser Eu já estou suado Eu já estou suado Eu já estou suado E o medo E o medo Aqui a gente não tem muita visão Tem que descer lá e ver Se está livre Parece simples Só aparece Olha a mão desse Ainda bem que eu falei É muito suor Muito suor Aqui passou Isso tem esse carro Olha a mão desse carro aqui Olha a mão desse carro Olha a mão desse carro Tem que olhar lá Lá atrás Do outro lado Aqui Já vai bater Tem que virar aqui Tem que virar aqui Então Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora tem que voltar sem esbarrar. Se inscreva no canal. E como podem gostar do verão. Puta que pariu. Como gostar de um verão desse. O cara termina o dia quebrado. Tudo fedido pra cacete. Corre risco de não conseguir tomar banho. Como é que dorme desse jeito? Não tem como gostar de um calor desse. Não tem como gostar de um calor. Ele mandou dar ré aqui. Já devo ter estragado a fiação lá que eu arrumei da placa. Que raspou no chão. Vem pra cá. Volta de ré. Daí vira pra sair. É facinho, facinho. Olha a frente dessa fordona. Olha o que tem que chenco aí. É, realmente é mais fácil. Esterça menos. Eu sempre fico apreensivo com o outro lado que eu não vejo. Na teoria, ele não pega. Mas a gente não tem confiança total, né? Aô, F250. Qual que é essa aí? Rei do rancho. Aô, rei do rancho. Vamos embora. São só oito horas de viagem. Só amanhã. Só amanhã. Só amanhã. Só amanhã de manhã. Vou pegar R$65,00. meia do rancho. Tchau Quando dá de um lado Não dá do outro Mas se você não tomar um danado Você não vai Se você não tomar atitude Tomar cuidado com o valetão Aqui O valetão Parou Agora a gente vai Graças a Deus White White Johnson Não sei lá Ufa Não é mole não Está abarrotado de carro Vamos virar aqui Vamos virar de novo Deve virar de novo Estamos na 65 Interstate Sentido Illinois Olha a placa Amarela Antes ela era verde Tinha um trailer aí Eu não tinha visto a placa E tinha visto o trailer Caído de lado Um trailer de acampamento Mas gigante Gigante Com o cara de novo De longe eu vi ele torto Falei Nossa Esse perdeu o rolamento de roda Realmente O rolamento de roda Né Ele fica vermelho ali Se a pessoa não ver Sai fumaça Faz tudo Mas ninguém deve ter avisado ele Deveria estar correndo muito E quando ele parou Incendiou ali 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 foi o pneu primeiro E logo foi O trailer Queimou a lateral Toda do trailer Pegou na placa Então você imagina O tamanho do fogo Eu sempre achava Que isso aconteceu Lá em Atlanta E é aqui em Nashville Foi aqui em Nashville Eu sempre contei Para as pessoas Nesse Incidente que eu vi Dizendo que era Entrando em Atlanta É muito parecido Aqui as As pistas Os viadutos Os acessos E também é uma É um trânsito Do baralho Nashville E Atlanta É dez vezes pior Dez vezes maior Os piores trânsitos É Atlanta Chicago E Nashville Agora você imagina Sempre Sempre teve Trânsito Tá batendo Tá batendo seco O peso Pra entortar Assim é porque Tá batendo seco Sempre teve trânsito Aí agora você coloca Obra Uma caralhada De obra E aí você vem Vem e coloca Motorista ruim E Batidas Acidentes Aí embostei Ao quadrado Não tem como Aqui nós já vamos pegar Um engarrafamento Aqui que diz Que tem uma batida Provavelmente Já houve Como que se diz Intervenção De bombeiro De ambulância Mas é um lugar Que sempre tem trânsito E a hora que eu saí Do destino Já olhei Eu vi que tinha Desenho num carrinho Num crash 24 West É essa aí Clarksville Que a gente vai Onde tem que trânsito Vamos lá Vem e Vem e Vem e Vem e Vem e A ambulância não vai deixar O pessoal não deixa Eu vou parar na pista Foda-se Vai colocando Vai colocando Vai colocando Olha o riozão Olha o riozão Eu não conheço A origem do country Não conheço A fazenda Do Jack Daniels Quem sabe um dia Passear é uma coisa É trabalho É outra A cidade de dia é feia Muito feia O trânsito O trânsito O calor Isso desgasta Pessoas Perde o pique Não tem pique Para vir para um lugar Desse Quem não conhece Vem e descobre Todo O marasmo Vamos lá Vamos lá Está vazio Vamos lá Volto Volto Agora Essa daí Ela não é tão pesada Ela é toda Oca por dentro É zero quilômetro Mas é alta Já chama atenção Se colocar outro carro Aí E aí Fica esperando Fica esperando Já era E cara O que era A plaquinha aí Gremista na pista A qualquer momento O gremista Pode pular E ir na pista Loves Loves aqui Flying ali E Pilot aqui Já passei aqui Alguns meses atrás A 6 dólares A diesel E eles estão caros 4 e 10 4 e 10 4 e 10 Já abasteci aqui A 6 e 5 6 dólares e 5 Ainda bem que baixou Terry Hout É o nome da cidade Baita de um prédio Aqui fechado Estacionamento bom Para as carretas Aí Já foi um mall Tamanho disso Mas é tudo oco Só banco na frente Essa aqui É só para encher De Badulac Mas Que é grande É Terry Hout Olha o tamanho Do shopping Fechado Quer dizer Essas lojas A âncora Aqui sim Mas lá dentro O prédio Fechado Vamos embora Vamos embora Procurar um canto Para dormir Estamos a 4 horas Do destino Ou seja Só amanhã de manhã Sabadão Primeira vez que eu passei aqui Estranhei Mas hoje Já estamos Habituados 50 semáforos 50 semáforos Cidade que tem Muito Mas Muitos semáforos As estradas Vêm aqui Na avenida As motos Do GTA Gosto é gosto Mas as motos São feias Para caramba Pode usar No Mustang Fechou Já deixei Uma caralhada De semáforo Para trás Olha quanto Aqui para frente E aí a gente Passa naquele Prédio Icônico Lá Que é a corte O ponto Acho que da cidade É a avenida A maioria dos Restaurantes Comércio Se concentra aqui Gasolina Aqui está 3,9 3,10 E o diesel 3,90 Tá bom Brasil Nossa Chicago É uma coisa Estúpida Existe Existe posto De gasolina Cobrando diesel A 5,80 E 6,00 A gasolina Não é A todos Olha aquela Chevrolet Lá Que da hora Olha aí 3,9 Gasolina Ó Vai passar Outra Caminete Aqui Agora Outra Chevrolet Top Top Zera Ó Eita Nós Ó Ó Ó Ó Ó O barcão Ali do lado Bala na agulha Bala na agulha Bala na agulha Bela lancha Então O preço do combustível Em Chicago Na média Diesel 4 dólares E se você caçar Você acha Alguns postos A 3,80 Agora A gasolina Lá Tá caro Acima de 4 Como tem posto Que cobra 5,80 5,96 Safados Olha lá A construção De palitinho Olha lá O carro vermelho Tá lá ainda Não vende É muito caro Chevrolet SSR Aí ó Posca branca Esse é vermelho Olha a construçãozinha Bateu um vento Já Olha lá O prédio icônico Da cidade O maior prédio Da cidade É gigante Mesmo Eu parei de contar Deu 54 semáforos Deixa eu ver Deixa quieto E Mutendeu Ó elevator ку Fui E Especial And bear Especial É Fe difícil E Toda Especial E Real Estate Associates Luiz Guilherme Real Estate Real Estate Real Estate Real Estate Associates Só procurar lá que você vai achar Luiz Guilherme É o meu garoto Corretor de imóveis Na cidade de Itu E mediações Acho que deve ter alguma coisa Esse grupo Remax É o maior do mundo Tá em todo canto Olha aí a corte Só na frente da corte Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 semáforos Só aqui Fechou lá Vai fechar aqui Vai fechar Vai fechar Não fechou Bonito Tá marcando ali 8 da noite É o horário local Lá em Chicago é 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 15 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 15 15 16 17 17 18 19 19 19 19 20 20 22 21 21 22 22 22 23 . . . Esse semáforo se fechava em uns dois milímetros de pastilha de freio. Fecha não, hein, parceiro? Fecha não. E o asfalto aqui tá uma beleza nesse trecho aqui. Esse pedacinho aqui tá uma lástima. Mais uma milha a gente pega a estrada. Volto depois. Na altura da carreta, alto pra caramba, meu. Isso é um perigo. Eu não sei qual que é a altura. Mas tá muito alto. Olha isso. Bom dia. Chuva a noite inteira. Manline Station. Restore a área aqui. Paul Mia. Illinois. Remember. Ronald Dexter. Randall. Nós nos esquecemos. Meu irmão Elcio Brienza me explicou sobre Paul Mia. Depois que ele falou, daí eu comecei a traduzir dos lugares que eu fui. É um grupo que se reunia pra buscar prisioneiros americanos de guerra. Não sei de qual guerra for. O que representa um pouquinho disso. É o filme Rambo 2. Paul Mia. Pra ir buscar prisioneiros de guerra. Pode ver que tem uma guarita. Uma pessoa cabisbaixa ali, ó. Interessante, né? Muitas e muitas vezes levantei. Liguei o carro e fui. Em algumas delas eu tive problema. Por quê? Porque não verifica. Melhor jeito de amarrar, ó. 100% preso. Aqui eu coloquei dois. Porque aqui balança muito. A chance de girar com... Com o movimento é grande. Verifica as lâmpadas usando o controle. Isso aqui é só tamanho. Não tem nada dentro além desses bancos. Isso é muito bom. Extremamente leve pelo tamanho. Não fechou. Agora fechou. Zero coco. Muita gente vai fazer dinheiro. Quanto tá esse carro? Vamos ver. 2023. É uma transit 3.5V6 gasolina 4 velocidade. É isso aí. É isso aí. Vai pra Northbrook, Illinois. Agora que eu... Vivi a altura. Eu... Editei aqui... O GPS de caminhão. Coloquei a altura. Que eu acho, né? Peso. Essas coisas já tá... Mais ou menos. Mas a altura. Por causa de pequenos viadutos. Que existe. Tava em 8. Eu coloquei 15. Ele colocou mais 6. 15,6. Ele colocou 1,6. Eu coloquei 15. 15 pés. O caminhão tem 6. Então na altura da carreta aí, ó. Eu calculo 15. Vamos embora. Vamos embora. Quantas horas? 2 horas e 40. Que horas são? 6 e 15. 7 e 15. 8 e 15. 9 horas. Tá bom. Vou parar pra abastecer. Então vai ser... 3 horas brincando. Agora que eu tô chegando por aqui. Que eu tô vendo que eu tô na altura de carreta. Olha isso. Perigo, rapaz. Tem uns viadutos baixinhos lá na cidade de Chicago. Tô vendo aqui. Primeiro que eu tô vendo é mais um bico. Então não foi furo. Menos mal. Já volta ele lá pra cima já. Quando eu fui carregar ela, o chão era... Mais desnivelado. Isso aqui ficou alto. A hora que pegou lá, saiu aqui. Já tinha aí do primeiro eixo. O segundo não ia dar porque saiu. E agora eu tô conferindo aqui. Gigante, hein? Tá certinho. Dá medo, dá, hein? Baita viadagem aqui. Fala que não. Não vai pagar aqui. Que vai pagar o Lucas. O Lucas falou que não. Que tem que pagar aqui. E eu tô aqui. Tô aqui. Esse viaduto tem 14 pés. Eu não sei qual era a medida da altura com a van. Vamos ver esse aqui que eu fiquei com medo. Eu contornei esse daqui porque realmente eu não sabia. É bom. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? Dois dias para abrir o semáforo, puta que pariu, não tem como dar tempo mesmo, obra, trânsito, chuva, não tem como, a vida do caminhoneiro, pequeno caminhoneiro, só lamento. Aqui não está escrito, mas eu acho que tem 14 também. Achar e errar tem 13,7, mas eu acho que eu passava, mas achar, né, e depois tem que voltar de ré, não dá certo, é melhor não achar e mudar a rota mesmo. A dream lover will come my way, girl, in my heart, know the magic of her charms, cause I want girl, I have to come my way, I wanna dream lover, so I don't have to dream long, dream lover, Where are you? Where are you? Where are you? Where the love was so cruel, and the hands that I can hold, feel young as I go home, cause I want girl, I have to come my own, I wanna dream lover, so I don't have to dream long. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E já na segunda já começou a fritar Já 95 Fahrenheit E eu tô vindo de Nashville Muito, muito quente lá Agora Vamos chegar em casa, descarregar a caminhonete Eu ia fazer algumas coisas Porque você Na folga você tem que carregar pedra Tem que trocar pneu Tem que arrumar a caminhonete Tem que trocar óleo Tem que ver um monte de coisa Então Se você deixar a caminhonete De lado, na estrada Tu vai ter problema Tive muito problema Não quero mais Então Esse sábado vai ser de Televisão? Netflix? Sessão da tarde? Ah, mas vai ser mesmo Amanhã a gente vê o que a gente consegue fazer Não sei como é que vai estar o fim de semana Se vai estar Cagado Se vai estar Nublado Pra mim não é cagado, né? Mas Imagina trabalhar numa garoa dessa Não é pra qualquer um não, gente Não é mesmo Já estamos procurando apartamento Logo a gente deixa essa mansão aqui Foi incrível morar aqui Incrível mesmo Mais de dois anos Além do que eu imaginava Experiência incrível, né? Pra quem já morou No bairro dos Mano Morar no bairro de Classe alta, né? Isso aqui não é nem Nem média alta Isso aqui é alta de vez, né? Casas de Oitocentos mil dólares Quase Um milhão Foi um privilégio Pra duas vidas Isso aqui Tem um driveway Particular Pra colocar o carro Nossa senhora Bão demais, hein? Bão demais Da conta só Até a próxima